Vamos cuidar da saúde? Bom dia pra todos. O suco de hoje vai ser limão e berinjela. Você tem colesterol, tem, tem glicose alta, quer perder peso, faça esse suco. Ó, tá vendo? Berinjela e limão. Corte aqui, ó, tudinho. Corta o limão com casca, tá vendo? É com casca. Coloca tudo pra bater com casca porque vai coar. Um pedaço de berinjela, você corta, tá vendo? Aí você vai bater tudo no liquidificador, essa berinjela. Essa água vai coar e vai tomar agora de manhã, tá vendo? Colesterol, diabetes, tá vendo? Aí vai colocar tudo aqui no liquidificador e vai bater, vai tomar em jejum. Agora você vai coar, tá certo? Pega a peneira assim, ó, e coa esse suco, tá vendo? Limão com casca, berinjela, tá vendo? Limão com casca, berinjela. E você faz assim, agora você vai colocar no copo e vai beber todinho assim, ó, pra colesterol emagrecer. E aí E aí